Ah, vamos lá, aqui o Gustavo e o cara do Mises aí vão debater finalmente sobre bilionários. Ai papai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tanto faz, vai ter trabalho, porque no Brasil segurança... É aquela coisa, né? Eu acho que eu não me fiz claro aqui, porque o policial contratado, né? Ou se a comunidade se organizasse, ao invés de pagar impostos, se organizasse para contratar sua própria segurança, o que me parece muito mais inteligente. Eita, bateu arrependimento pra caramba, lasquei com o público do Junior Shad, viu? Assista ao corte do funcionário público no trabalho. Ai, ai, ai. Ele só receberia se ele prestasse de fato um serviço, enquanto que o policial do estado, se ele não prestar o serviço, ele vai receber de qualquer jeito. Não, eu... É uma vida mansa, é uma vida mansa, é uma vida mole. Pince numa vidinha mole, não faz nada, o dia inteiro fazendo, coçando o saco. Eu acho que nem essa coisa... Vai, estraga a público do Junior Shaddy, vai Junior Shaddy, puxa saco, fica aí pagando pau pros caras, tá aí, ó. Aí o cara estragou tua público, ó, nem o Gustavo teve essa deselegância. Fazendo ou não o serviço, ele vai receber. Acho nem que... Porque o trabalho... Ai, cara... Ele... Não, mas pera, pera, pera. Ah, meu Deus do céu, que barato. Ele não depende de produtividade, de agradar o seu consumidor. A questão é mais a eficiência. Qual que é a mais eficiência? É uma coisa muito óbvia. Vai ser mais eficiente o policial estatal da PM? Que incentivo ele tem pra ser eficiente? Que incentivo você, policial? Que incentivo você tem? Só pra botar um parênteses, eu não vou entrar, mas a perspectiva aqui é muito diferente. Eu tô defendendo que o trabalhador se organize, inclusive militarmente, se necessariamente, e vai ser necessário, pra mudar a forma de sociedade, tá? Então, a questão que se coloca, pra mim, não é segurança estatal versus segurança privada. Muito embora, né? É de se admitir que se existissem seguranças situadas unicamente no contexto de quem tem o capital, a gente voltaria a um capitalismo aí, sem liberdades democráticas de organização em nenhum sentido, militarizado, inclusive, um capitalismo militarizado, onde, mais uma vez, a posição pesaria de maneira direta do ponto de vista de quem tem o capital. Mas o que eu defendo que os trabalhadores façam é se organizem pra mudar essa forma de sociedade. E pra confrontar, inclusive, militarmente, o seu empregador, que é quem o explora, evidentemente. Não! E que se apoia no Estado e tudo mais. Só que, porque o discurso que o Cristiano coloca, ele é assim, todos os aspectos ruins que o capitalismo produz, ele tira fora do esquema ideal. É por isso que fica, a discussão fica curiosa. Então, por exemplo, tem o capitalista monopolista, e ele reconhece. Não, mas esse é o capitalista que eu não gosto. É, esse é malvadão. Não foi isso que eu disse. Porque eu acho que... Claro, claro, claro. Faz geral, mas geralmente pode colocar assim. Tem os grandes capitalistas monopolistas que interferem diretamente no Estado. Não, mas esse capitalista está fora do meu esquema. O que você não percebe é que todo esse sistema que você defende, é baseado nessas abstrações, que não dizem respeito especificamente à nossa sociedade, embora estejam presentes. Quando eu disse que não diz respeito especificamente, não significa que elas não existam, mas que elas são tão genéricas que elas podem ser achadas há 50 mil anos atrás como hoje. Logo, não pode explicar o que vivemos hoje. Então, coisas baseadas em oferta e demanda, que existem em qualquer época, em qualquer lugar. Coisas baseadas em ação, escolha, buscando maior ou menor satisfação. Então, baseado nesses elementos genéricos, que não pode dar conta, você acredita numa sociedade, me parece, pode me corrigir se eu estiver fazendo um esquema errado, que vai funcionar de uma determinada maneira. Quando você não verifica isso na sociedade efetivamente existente, a sociedade efetivamente existente que nós temos hoje, diferente pelo qual eu luto, é baseada no mercado. Você pode acreditar que nas situações que for, que o Estado é o grande câncer na coisa toda, enquanto eu penso que é uma parte intrínseca, mas ela é baseada no mercado. Então, aquela parte do mercado que se assiste ao Estado, você rejeita, então ela não conta. Aquela parte monopolista, você rejeita, então não conta. Aquela parte que se apoia no sistema de saúde para ganhar dinheiro, ou no sistema de segurança para ganhar dinheiro, você recusa. Você está entendendo? Então, você está confrontando a sociedade efetivamente existente em base às premissas com as quais essa sociedade funciona, que é baseada no mercado, no dinheiro, no capital, com a propriedade privada, exatamente, com a propriedade privada dos meios necessários para produzir, do capital, não a propriedade para o consumo, que é uma coisa completamente diferente. Só que você tem ali um crivo em que tudo aquilo que é nefasto na sociedade está fora do seu esquema, e você julga a sociedade baseada no seu esquema, não na análise da própria sociedade. Percebe? Eu entendo o que você diz, na minha opinião, todos os problemas que você assinala, é o que você defende que produz, são essas características do livre mercado, da propriedade do capital, da livre concorrência, baseado no livre jogo da oferta e da demanda no mercado, que vai produzir, exigir a necessidade do Estado, que vai exigir a necessidade, vai criar monopólios, que por sua vez vão recorrer ao Estado, que vão recorrer ao sistema financeiro, aos títulos da dívida, tudo isso vai ser produzido por essas mesmas questões. Entende? Mas como você rejeita no modelo ideal com o qual você avalia a sociedade, aí você consegue realmente fazer a crítica a um monte de coisas que as pessoas detestam, porque isso não está dentro desse seu esquema, desse seu modelo. Sim, tem absoluta razão. Eu tenho uma contradição que me parece curiosa, que é, eu queria te perguntar, que é, se de fato o mercado tem toda essa potencialidade... Gustavo fala bem demais, né, cara? Gustavo fala bem demais, cara. Meus debatedores favoritos, Rubão e Gustavo. Verdade? E se nós temos uma sociedade com essas características, com os problemas que você avaliar, mas há tanto tempo... Cara, o corte do funcionário público que trabalha lá, o negócio da galinha, pra mim, é a posição perfeita que um cara tem no debate. Aí apertando. Cara, explica. Mas como assim? Pau, pau. Ele foi apertando, apertando que o cara perdeu o rumo. Tive que mudar de assunto, cara. Por que nos lugares em que se estimulou o livre mercado, uma menor participação do Estado, essas sociedades não cresceram, 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 de maneira a sufocar todas as outras sociedades tão ineficientes com a presença desse Estado, que você acredita se opõe ao mercado, percebe? Até agregando, por que o Brasil a situação não está melhorando se, por exemplo, essa intervenção do ponto de vista de serviço público, do ponto de vista de estatais e tudo se reduz? Mas aí precisa dessa parte, fica só a primeira. Entende? Então por que nos lugares onde teve uma intervenção pequena, as sociedades não cresceram, ficaram mais eficientes e etc., e sufocaram aquelas que tinham intervenção estatal maior? Porque eu acredito que se você não responde a essa questão, se alimenta a tese que é a que eu defendo, o capitalismo livre, o mercado exige o Estado, e não só exige, como exige o Estado cada vez maior e cada vez mais interventor. Não nego que a direita está ganhando força se batendo nesse aspecto, mas baseada numa ilusão que eu me proponho a combater, que é exatamente essa ilusão de que o Estado pode ser entendido separadamente do mercado, que o produz, o fomenta e o faz crescer. Mas aí fica essa pergunta. É, eu acho... A pergunta é fascinante porque tem razão absoluta, você vê os Estados Unidos que, em tese, teria um Estado bem menor do que a Europa, de uma forma geral, produziu tanta riqueza e virou o maior imperialista do mundo, virou o grande império da nossa atualidade. Então, trazendo para a realidade, você está certíssimo. Como que esse livre mercado produziu um império que se alastra e que continua empurrando suas fronteiras pelo mundo, né? Como? Como? Exatamente por isso. É muito... Muito louco, né? É muito louco, é muito louco. É sintomático a gente perceber... É muito louco, é muito louco. E os Estados Unidos vão se ampliando através da guerra e da concentração, da centralização e de guerras cada vez mais violentas, exatamente por causa do seu poderio militar, gerado por sua riqueza. Por essa liberdade. É a riqueza que o mercado gera que fomenta esse Estado imperialista americano. Top demais, então, né? Não porque o mercado americano precise. Qual a necessidade de um americano precisar disso, se não do mercado americano precisar disso? Não tem necessidade nenhuma. Quem tem necessidade disso são as elites em colúio. Ah, é a elite... As elites? A elite marxista, puta! Ah, tá! Pô, eu entendi. Os Estados Unidos só tá fazendo o que é a indústria bélica, a indústria toda dos Estados Unidos. Só tá jogando bombinha, só tá invadindo, financiando o golpe de Estado. Né? E o pau-tourou. Luíde, ontem, na live do Felca, começou a assistir... O Felca começou a assistir um vídeo seu. Te xingou e engatou em um assunto sobre visto em conteúdo mais 18. Quê? Por que ele me xingou, pô? Então, tá explicado. Porque os marxistas, a elite marxista, que é isso. Tá explicado. Os chamados globalistas, que estão querendo ampliar, explorar e expropriar, porque no fim das contas é isso que o Estado faz, e de uma forma bastante sutil chamada dólar. Poucos percebem esse esquema do dólar, e na verdade ele é empurrar inflação interna pro resto do mundo, então você pode inflacionar a sua moeda à vontade, que o mundo que paga essa inflação, né? Quem mais pode fazer isso se não transatlânticos americanos? Então, isso não tem necessidade, não é uma necessidade que emerge do mercado, do que da liberdade e do capitalismo. Isso é uma... Xingou nada, só tava brincando. Claro que não xingou, pô. Eu sou o cara mais querido do YouTube, pô. O cara mais querido do YouTube. Eu tô curioso de saber qual vídeo ele viu eu. Sou o cara mais querido. Eu sou de boa com todo mundo, pô. É a família com coach, duro. Ter acesso a essa riqueza gerada pelo capitalismo, na mão dessa elite podre e esquerdista, diga-se de passagem, que é essa elite americana hoje. Deixa eu ver o que que é. Ele tirou salvo de você no vídeo, que tava reclamando que só você não tinha camisa da Insider. Diz que você tava mendigando camisa. E você ia lá questionar. Não disse marxista, mas... Bastante... Bastante... Desumana. Eu considero a elite americana hoje composta por psicopatas. As guerras americanas são um exemplo de psicopatia pura. E... E exatamente por causa disso. Porque eles são uma elite que estão sugando o mercado americano, o povo americano. A gente sabe muito bem que, apesar da exuberância financeira, os Estados Unidos é o país que mais consome drogas. É uma sociedade que mais toma antidepressivos. Já diria o rubão, né? O americano só tem uma coisa a mais que os outros. É, painkillers, né? Que são... São dopings, né? Mas consome álcool. Então, é uma sociedade doente, uma sociedade que, no meio de toda essa riqueza, sofre por estar na mão de uma elite perversa. Não sei nem onde a gente pode discordar aqui. Eu tô totalmente de acordo com o que você colocou. Mas eu não entendi. Porque você terminou só fazendo críticas aos Estados Unidos, o que tem acontecido lá. Não, eu pontuei claramente de que quem está fazendo isso, quem está sugando essa riqueza para as suas taras imperialistas, é a elite americana. É o governo e o Estado americano. Não é o povo americano que tá pagando por isso. Os Estados Unidos não deveria ter se desenvolvido cada vez mais para uma menor participação do Estado, na medida que são a potência, como você acredita, na medida que se produz tanta riqueza. O Estado tem reduzido nos Estados Unidos ao longo do tempo. Ele é hoje menor do que ele era 70, 80 anos atrás. De jeito nenhum. Então, não quer dizer que essa própria economia de mercado tão potente norte-americana como você tá falando não exige um Estado com uma força tão grande. Lembrando que sim, ele tem uma carga tributária menor que a do Brasil, por exemplo. Mas é uma economia... Menor que as cargas europeias, né? Muitas vezes maior. E as europeias, sobretudo, que é maior que a brasileira. As europeias são maiores que a brasileira na média. Mas, então, esse mercado tão potente não deveria estar promovendo o apartamento do Estado, a redução do Estado, a diminuição do Estado, ou até a eliminação do Estado, como você propõe? Não é esse próprio mercado que tá gerando essa elite ligada ao Estado, tão parasita, tão mesquinha, que tá promovendo eventos imperialistas, guerras... Não, é o comunismo, pô. Comunismo nos Estados Unidos. ...terras e etc. X, Y, Z. Se é realmente, tem uma espontaneidade por esse mercado automático, uma suposta lei natural, que sei lá eu, de onde ela viria, isso não deveria se desenvolver e eliminar esse câncer que tá ao lado? Por que isso não vem ocorrendo? Já que é o próprio mercado que essa potência, na sua opinião. E o mercado tá por aí funcionando. Isso não tá acontecendo exatamente porque quem tem as armas só é o Estado. Simples assim. Esse mercado, essa economia, é refém. Os Estados Unidos hoje, apesar da gente ter concordado aqui que ele tem carga tributária menor que a brasileira e menor que a europeia, ele subjuga a sua população do mesmo jeito. Mas os grandes agentes privados, proprietários do capital, tão querendo depor essas armas do Estado? Tão na batalha pra depor essas armas do Estado? Não, os proprietários do capital são os aliados do Estado. Então, logo... Sim? Esse mercado privado tá umbilicalmente ligado ao Estado. De jeito nenhum. Pô, viado! Ah, irmão, pá, para, pô. Não dá, cara. Pô, bicho. Parece propaganda anti-ancap isso aí, cara. Eu tô achando que o Junior... Pô, bicho, ah, cara. Pô, aí não dá, né, mano? Pô, irmão, até que eu que sou um idiota completo. Sabe? Pô, ó. Pô, essas armas do Estado? Tão na batalha pra depor essas armas do Estado? Não, os proprietários do capital são os aliados do Estado. Então, logo... Sim? Esse mercado privado tá umbilicalmente ligado ao Estado. De jeito nenhum. Porque o mercado, você só... Cara, eu vou repetir. Não, os proprietários do capital... Pô, os proprietários do capital estão querendo depor essas armas do Estado? Tão na batalha... Os proprietários do capital querem depor o Estado? Resposta. Os proprietários do capital são os aliados do Estado. Os proprietários do capital são aliados do Estado. Palavras dele. Então, logo... Sim? Esse mercado privado tá umbilicalmente ligado ao Estado. Logo, o mercado que ele diz que é aliado do Estado está umbilicalmente ligado ao Estado. O que ele responde? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o mercado... Você só olha o mercado como se fosse bilionários. Ou o capitalista como se fosse os bilionários. Isso não tem o menor cabimento. doar e como processo. Então, como processo também. Como processo. Como processo é menos ainda. Como processo é menos ainda. Menos o quê? É menos essa... Existe menos essa relação umbilical de ricos derivados do mercado serem os vilões exploradores. Isso não tem o menor sentido. E eu acho que a gente pode entrar na pergunta, Júnior. O papel dos bilionários. O papel dos bilionários. Para a gente fechar. É muito engraçado. Cara, tipo... E ficou por isso mesmo. Cara, é... Pô, gente. Isso é sacanagem, cara. ...porque... Caso... Como é que chama aqui o... Dinox? Dinox? É. A churrasqueira. O povo. Os consumidores. A sociedade, se assim você quiser chamar. Vai dar seu dinheiro desesperadamente para o dono da Dinox. Eu não vou dar, não. Eu tenho churrasqueira que é o mais lindo do mundo aqui. Paguei para um cara fazer para mim. Churrasqueira, né? Não... Porque é uma delícia fazer churrasco nessa churrasqueira. Quem não quer fazer isso em casa... Eu não quero. Essa maravilha que a gente está vendo aqui. Quem não vai querer comprar isso daí? Esse cara tem que ser... Bilionário! Porra, o cara fez uma churrasqueira que eu aqui na minha casinha simples, humilde... Grelha um... Uma casinha simples, humilde. Vamos ver. Como é que é o nome da churrasqueira? Vamos ver quanto custa. A churrasqueira que tem na casinha... Simples e humilde. Vamos ver quanto vai custar a churrasqueira do... Red Cash. Ah, tá barato. Tá barato. Não, esse aqui é shopping. Ah, porra... 9.200 reais dá pra comprar, pô. 9.200 reais dá pra comprar. Dá pra comprar. Dá pra comprar. Não, dá pra comprar. A gente não pode ser... Não, dá pra comprar. Esse preço tem que ficar bilionário mesmo. Um contrafilé maravilhoso aqui. Cara, como um churrasco segunda-feira com Vampeta, Serjão, da Dinox. Não, não é churrasco. Churrasco tem que ter brasa, fogo. Quem não quer... Quem não quer uma Dinox? Por que esse cara não é bilionário? O bilionário no livre mercado, sem coerção, ele só consegue atingir toda essa fortuna caso ele agrade uma parcela enorme da sociedade. Tem uma utilidade. Entendi. Entregando produtos maravilhosos pra essa sociedade. Para, mano. Você não acredita nisso, cara. Como é a nossa Dinox aqui? Pô, esses caras esquecem completamente o que é marketing, propaganda de convencimento de pessoas, de criação artificial de demanda. Esse cara merece ser bilionário. Ele tem que ser. A população... Cara, ele foge de muitas coisas. Cadê a explicação? A elite estadunidense gosta do Estado, mas não tá o obligamento. É inimigo. Já mudou de assunto. Não quer. A população voluntariamente dá seu suado dinheiro pra esse cara. Cala a boca e toma meu dinheiro, né? A gente tem um meme que é... É um meme. O cara tem uma coisa... É meme, é humor. Muito boa nas mãos. Diferente de todos os bilionários que nós vemos por aí hoje em dia, que tem subsídio do Estado, que... E aqui as pessoas pouco... Às vezes, quando a gente fica falando de Estado, 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 fica muito abstrato, né? O que é Estado abstrato? O que é essa abstração chamada Estado? Quando a gente simplesmente fala, eu acho que o Estado deve fornecer saúde. Eu acho que o Estado tem que incentivar as indústrias. Eu acho que o Estado tem que proteger não sei o quê. Ou dar dinheiro pra isso aqui. Incentivar o turismo. As pessoas não conseguem fazer a ponte óbvia do que está sendo dito. Eu devo enfiar uma arma na cabeça de cada um e obrigá-los a pôr dinheiro onde eu quero. Isso é o oposto de capitalismo. É o oposto de livre mercado. Que é voluntariedade e contratos firmados livremente. Autopropriedade. Então, é muito... Ai, gente. Cansei, já. Pra mim, isso é tão claro. E, claro, que isso fica cada vez mais difícil quando você coloca a teoria da exploração em cima do empresário e não do Estado. Quando você coloca toda essa cortina de fumaça que o empresário é mau e o Estado é bom. Isso é, o Estado, pra se legitimar, como a gente falou, 2 milhões pra uma delegacia de 500 pessoas, não é apenas pela força, é pelo convencimento. E, por isso, o Estado contrata intelectuais. Isso é, financia todas as universidades. Porque, de outra forma, ele não teria o consentimento, o convencimento da população. Então, é muito... Aproveitando, vou fazer um comentário. O que vocês acharam daquela situação na Universidade do Maranhão? Vai tomar no conchê. Tomar no conchê. Gustavo... Não dá, cara. Vamos pra pauta moral, que... Vamos pra pauta moral, galera. Porque, porque hoje aqui foi um baile. Vamos pra pauta moral. Vamos pra pauta moral. Né? Bora falar mal de cu. Bora falar mal de coisa. Que daí ganha mais. Porque aqui não deu, não. Pô, cara. Que que é isso, cara? Isso aqui é um esculacho pior do... Isso aqui foi pior. É que o Redcash não tem o alcance que tem uma inteligência limitada. O Gustavo, infelizmente, não tem o alcance que o Elia Jabort tinha. E eu digo isso, infelizmente, eu gostaria que vocês aqui no meu canal fossem se inscrever lá. E o Mises aí não tem o alcance da Renata Barreto. Agora, isso daqui é mil vezes elevado ao quadrado o que foi o do Elia com a Renata, cara. Ô, gente, bagulho sério. O Gustavo falando sério, pontuando as coisas e os caras... O que que você achou do educar com o cozinho? E o que que você acha de... da lacração no mundo dos games? O Gustavo... Botar o Gustavo tratando de pauta... Ah, vai cagar não. Mas chega, chega. 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 Obrigado.